Diversidade genética, então, não é a mesma coisa de estrutura genética. Por quê? Vamos olhar isso daqui. Quando a gente está falando em estrutura genética, eu estou falando de uma organização das frequências alélicas em cada população. Eu posso dizer que uma população está altamente estruturada. Populações estão altamente estruturadas. Isso quer dizer que as frequências alélicas entre essas populações diferem tanto, tanto, que eu tenho uma forte organização distinta entre cada população. Isso não necessariamente quer dizer que eu tenho uma diversidade genética alta porque eu tenho uma estrutura genética alta. Não significa isso. Então, por exemplo, quando a gente observa essa população que eu estou circulando aqui, e essa população que eu estou circulando aqui, a gente olha, e aqui eu não vou fazer o cálculo das frequências alélicas, mas só olhando aqui, só para ter um exemplo aqui, claro que se a gente fosse para o campo de batalha, a gente ia fazer o cálculo das frequências alélicas, por favor. É só visual, só para vocês entenderem. Quando a gente bate o olho aqui, parece que não tem uma diferença muito grande entre essa população aqui e essa população aqui. Então, eu não tenho estrutura genética porque a organização das frequências alélicas não diferem entre essas duas populações. Se eu não tenho estrutura genética, é um indicativo de que eu tenho fluxo gênico livre aqui. Eu não tenho restrição ao fluxo gênico. Essas populações têm uma homogeneização da variabilidade genética pela troca de alelos entre si. Por outro lado, quando a gente olha essas populações, essas duas populações aqui, então, e comparamos com essa população aqui roxinha, que tem uma frequência maior de alelos roxinhos e menor de alelos amarelinhos, a gente observa que a frequência desse alelo roxo aqui, ela é muito maior do que a frequência aqui, e que aqui nem tem alelo roxo e que a frequência do alelo amarelinho é muito menor aqui do que nas outras populações, percebe? Então, se a gente comparar esses dois grupos com essa população aqui, a gente tem o que a gente chama de estruturação genética, porque a organização entre elas, as frequências alélicas, as alélicas diferem entre si, a composição dos alelos diferem entre si, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma estruturação, uma diferença na forma de organizar. Aí a gente pode interpretar que isso daqui é porque não tem fluxo gênico, enfim, uma série de coisas que a gente pode conversar quando a gente for falar só sobre estrutura populacional. Muito bem. Quando a gente observa, voltando aqui para esse grupinho aqui, eu vou mudar a cor agora. Quando a gente observa esse grupinho aqui que eu mostrei para vocês, circulado em azul, a gente tem uma variabilidade genética alta. Temos diferentes formas já alélicas aqui. E nesse outro grupinho aqui, a gente tem uma variabilidade genética baixa, a gente só tem duas formas alternativas de um gênio. Então, eu não posso falar que a estrutura genética está relacionada com a variabilidade genética, mas sim com a organização desses alelos em cada população e a diferença das frequências alélicas. E eu não posso dizer que uma população altamente diversa é estruturada ou vice-versa. Eu não posso dizer isso, porque essa organização dos alelos, a frequência dos alelos, não me diz como é o encontro desses alelos na população. Então, não me diz, por exemplo, se eu vou ter a bolinha azul, por exemplo, encontrando com a bolinha azul. ou se eu vou ter a bolinha azul aqui, o alelinha azul, encontrando com o alelo amarelinho, que aí sim eu teria aqui diferenças dos alelos, diferentes alelos no mesmo indivíduo, indicativo de diversidade genética para a minha métrica. Claro que a gente não vai avaliar só um indivíduo, a gente vai avaliar a população e vai ver qual que é a proporção dos alelos, dos heterozigotos no total de genótipos da nossa população. E a gente pode também fazer o contrário, verificar o número de homozigotos no total e a gente encontra o heterozigoto. Mas, enfim, o que eu quero que vocês fiquem bem claro, para não confundir nas interpretações, é que estrutura é organização de alelos, de frequências de alelos entre as populações de maneira distinta. Então, a gente tem uma estrutura, tá? Isso não é a mesma coisa de falar que é variabilidade genética, que é diversidade genética. Então, não confundam isso na hora de vocês interpretarem. Eu trouxe isso porque direto quando eu participo de banca, principalmente de TCC especialização, a gente encontra esse tipo de abordagem lá na discussão. A pessoa fala, eu tive uma elevada diversidade genética, e isso pode ser corroborado porque tivemos estruturação genética nas populações. falou nada com nada, não tem nada a ver a paçoca. Está completamente errado isso, tá? E vai sendo reproduzido. Então, fica ligado com isso.